O Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini ficou lotado para a cerimônia de lançamento do programa idealizado pelo presidente do Parlamento Gaúcho. O Cresce RS é um grupo formado pelos chefes dos poderes e órgãos do Estado, além de lideranças do meio empresarial e acadêmico e também da sociedade civil. Durante o ato, os representantes das instituições assinaram um termo de cooperação. O governador Eduardo Leite destacou que a pulverização do poder na sociedade moderna faz com que algumas iniciativas demorem para sair do papel e que isso muitas vezes traz frustração para os cidadãos. Por isso é importante encontrar consensos e trabalhar em conjunto para destravar os projetos estratégicos. O controle social é muito bem-vindo porque deixam de ser agendas do governador ou de um deputado para ser uma agenda da sociedade. Como eu disse, não se eliminam as diferenças. Naturalmente, cada um é livre para, em cada uma dessas pautas, ter a sua própria convicção de como elas devem ser endereçadas. Mas não se afasta a importância de que elas sejam tratadas, de que nós conversemos sobre elas e possamos desenvolver ações sobre cada uma delas. Então, sobre cada uma delas, estão sendo endereçadas ações do Poder Executivo e agora temos um monitoramento e um acompanhamento da sociedade a partir do Cresce RS. Eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a imprimir velocidade em uma agenda que é urgente para o Rio Grande do Sul. Logo após o lançamento oficial do Cresce RS, foi realizada a primeira reunião de monitoramento dos projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Entre os projetos que devem ser objeto de análise periódica do grupo estão a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho e as concessões de rodovias e de parques estaduais. Além da área de infraestrutura e logística, também foram adicionados ao programa eixos dedicados à desburocratização e ao fomento dos bancos públicos. Que a gente fale menos por ofício e mais pessoalmente para encurtar o tempo da instalação das empresas que geram desenvolvimento ou das ações que gerem o desenvolvimento na economia do nosso Estado. A cada 45 dias esse grupo vai se reunir e nós vamos, em cada um dos itens, ver o que andou, o que não andou, o porquê que não andou e o que precisa fazer para andar. Então, nesse sentido, licenciamentos de empresas que demoram 5, 6, 10 anos para ocorrerem. Enquanto isso, nós precisando de impostos, precisando de empregos, né? E fazendo com que o Rio Grande do Sul crie um clima hostil para investimentos, até investimentos externos. O Rio Grande do Sul tem pressa, tem pressa para superar a crise e essa crise só será superada com o desenvolvimento econômico. A proposta da Assembleia Legislativa é extremamente pertinente e oportuna, porque permite o monitoramento de todas as ações que visam justamente a destravar os gargalos que hoje existem na economia gaúcha. A Federação vem acompanhando diversas delas. Uma delas é a digitalização da junta comercial, que temos ainda alguns pontos a serem avançados. Por exemplo, os postos avançados que dão apoio justamente àquele empreendedor que está iniciando o seu empreendimento, que a Federação traz como uma sugestão que sejam mantidos durante o projeto de digitalização. O próximo presidente da Assembleia Legislativa já confirmou que deve manter a iniciativa no ano que vem. Já conversamos com o presidente Lari e vamos dar sequência, porque é um projeto bom, exatamente. Tem algumas pautas que serão concluídas, outras novas serão incluídas e nós pretendemos dar sequência exatamente nessa proposta de monitoramento e fazer com que o Rio Grande do Sul possa gerar emprego, gerar renda e melhorar a economia do nosso Rio Grande.